O Brasil ultrapassou as 2 mil mortes diárias associadas à Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo e as autoridades temem que a fasquia das 3 mil mortes possa ser atingida nas próximas semanas. O total de óbitos desde o início da pandemia é já superior a 275 mil. Só os Estados Unidos estão pior e os números irão continuar a aumentar. Os novos casos diários são cada vez mais e ultrapassaram os 85 mil no espaço de 24 horas. O governo de Jair Bolsonaro garante que tem feito tudo ao seu alcance e até anunciou a compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, que ainda não foi aprovada para uso no país, mas os esforços não convencem a Organização Mundial da Saúde. De acordo com o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, devem ser tomadas medidas sérias no Brasil e devem ser enviadas mensagens claras das autoridades acerca da situação atual no país e das medidas que devem ser tomadas e impostas com a cooperação do sistema de saúde e da população. Nos Estados Unidos, Joe Biden reuniu virtualmente com os líderes de Índia, Japão e Austrália e anunciou um plano para ajudar Nova Delhi a produzir mil bilhões de vacinas para serem usadas no sudeste asiático até 2022. O presidente norte-americano nunca mencionou o nome da China, mas esta medida é vista como uma tentativa para travar a crescente influência de Pequim.